Afinal, Daiane, o Oscar, The Goal Oscar Goes To... Bom, o prêmio hoje... 15 mil reais! Vai para... A expectativa lá da galera. Tem bolha de sabão, boleadeira, tem basquete de pé, tem o... O que mais? Tem lá o nosso... A dança do elefante. Tem tudo isso aí. A expectativa do beatbox, tudo isso. Quem leva? É de beatbox! A galera escolheu o beatbox! E ele vai levar 15 mil reais! Aí, garoto! Mandou ver aqui, olha o que ele fez! A galera escolheu o que ele fez! A galera escolheu o que ele fez! A galera escolheu o que ele fez! Insaneira, meu! É de beatbox! O pernambucano leva o prêmio de 15 mil reais aqui no Domingão! Obrigado.